A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre teve que interromper temporariamente a vacinação da gripe depois que os estoques recebidos se esgotaram. Mas de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, ainda hoje, devem chegar a capital gaúcha novos lotes da vacina. Os dois estagiários de um hospital da capital só saíram com uma das vacinas que precisavam hoje. Eu vim só tomar a vacina de hepatite, que é a última que eu tenho que tomar, e a da gripe. Só que, no caso, a da gripe já tinha faltado. Aí eu só fiz a hepatite. Não é só Porto Alegre. A vacina da gripe está em falta em Santa Maria, Caxias do Sul e pelo menos nove municípios da região metropolitana. A Secretaria de Saúde do Estado recebe do Ministério e já distribui hoje 840 mil doses da vacina. Com elas, vai atingir 92% da necessidade para o grupo de risco total do Estado. Até hoje pela manhã, 58% das pessoas que têm direito à vacina já tinham sido atendidas. O Secretário de Saúde do Estado diz que a falta era esperada frente à procura da população logo no início da campanha. As vacinas, elas ainda estão sendo produzidas pelo Instituto Butantan. À medida que o processo de fabricação é concluído, são distribuídos em etapas para os estados. Como nós antecipamos, muitos estados anteciparam, era esperado que a velocidade em que as pessoas procuraram os postos foi maior do que a chegada das vacinas. Além do mais, a gente fez uma opção de mandar para o interior do estado, para os locais mais distantes, nós mandamos 100% das doses.